Boa tarde, uma excelente tarde pra você, mais um SBT e você está no ar. Chegamos direto de São José do Rio Preto, continuando ao vivo a programação do SBT Interior. Essa semana especial das mães aqui no nosso programa e hoje a gente vai falar sobre as super mães. É, na verdade todas elas são, né? A gente é um xodó com as nossas mães, cada uma com as suas histórias e os seus desafios diários. Mas hoje aqui nós vamos conversar com mães que tiveram sim que enfrentar cada uma o seu obstáculo, mas tudo sempre pensando no bem-estar dos filhos, né? Sempre, cada dia, cada obstáculo, sempre com os filhos em primeiro lugar. Bom, um programa cheio de emoção hoje, especialmente feito pra você. Porque é claro que a gente aprende muito quando a gente ouve histórias diferentes de superação e de desafios. E é isso que vai acontecer no programa de hoje. Então bora lá, vamos começar mais um SBT e você. Música Música E que coisa mais linda! É, eu ali com o Miguel também, junto com todas essas outras mães especiais. Gostoso demais, não é? Pois é, é, o programa de hoje é assim. Essa semana inteira é toda emocionada, né? Todo mundo emocionado aqui, todo mundo com olhinho cheio, né? Eu que não tenho mais minha mãe perto de mim. Muita gente não tem mais a mamãe do lado, né? E essa semana faz a gente lembrar muito, né? Do colinho dela, do conselho que falta, de tantas coisas. Mas como é gostoso quando a gente se torna mãe, né? Porque daí as coisas mudam de figura. Eu consigo ver uma foto dessa daí, eu e o Miguel junto? E aí a saudade da mamãe fica um pouquinho menor porque a gente também já se torna mãe. É muito gostoso. E é isso que a gente vai ter hoje. Histórias de vida, histórias de mães que se superam todos os dias pra criar os seus filhos. Mas antes, tem especial dia das mães do Saúde Cap também, gente. Claro, é. Eles também são especiais nessa semana. Muitos prêmios pra você. O primeiro, o segundo e o terceiro prêmio, 10 mil reais cada. O quarto prêmio, 500 mil reais. É muita grana. E tem também os giros da sorte com 10 chances pra você ganhar. 10 prêmios de 3 mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no próximo domingo, dia 14, Dia das Mães, às 10 horas da manhã. Pra você concorrer, é só comprar esse certificado de contribuição que custa 20 reais. E você ainda estará ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. Então, atenção, São José do Rio Preto e região. Quatro grandes prêmios, mais os giros da sorte. Compre agora o seu certificado, ele custa só 20 reais. Você vai fazer o bem, concorrer aos prêmios que eu te falei. E claro que eu tô torcendo por você, né? Juntinho com o Saúde Cap. Bom, e as minhas convidadas já estão aqui. E olha só, é a Márcia e a Ana Carolina. As duas são mãezonas. Cada uma com a sua história de vida aí com os seus filhinhos e a sua filhinha. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao SBT e você. Uma ótima tarde. Semana gostosa, né? Semana das mães. É, muito bom. Maravilhosa. Bom demais, né? Vocês têm as mães de vocês vivas? Sim. As duas? Sim. Então, tem vovós na área. Tem vovós na área. Gostoso, bom demais. E Márcia, me conta a sua história. Eu fiquei sabendo que você é viúva. Isso. Há quantos anos você é? Há 19 anos já. 19 anos viúva. 19 anos viúva. E você tem quantos filhos? Eu tenho um menino. É, um moço de 23 anos. 23 anos. Já é um homem. Já é um homem. Já é um homem. Mas fiquei sabendo que nem tudo foram flores aí, né? Sim. Na criação dele. Sim. Foi uma etapa bem difícil da nossa vida, porque começando lá do início. Eu trabalhava, quando ele nasceu, eu trabalhei 12 anos na Receita Federal. Quando ele nasceu... Estava tão estável, tudo bonitinho. Ele nasceu, eu ainda trabalhei mais ou menos uns dois anos. Minha mãe, sempre parceira, me ajudou a cuidar. Eu levava ele pra casa da minha mãe, ficava... Eu não o via o dia todo. Aí, conversando com meu marido, a gente chegou à conclusão que... O menos é mais. Então, foi na época que tava tendo... Lembra dos PDVs, os pedidos de demissão voluntária. Eu resolvi sair... Com pacotes, né? Isso. Pra cuidar dele. Pra ficar com ele, né? Pra ter a presença de mãe e de pai. Só que... Tudo bem. Foi ótimo. Só que nesse... Logo que eu saí, um ano e pouquinho depois, o pai dele faleceu. Puxa. Por causa natural, né? Ele teve um infarto fulminante em casa. Nossa. Ele tinha acabado de fazer quatro anos, né? Então, foi assim, uma etapa... A dez meses anteriores a isso, eu tinha perdido meu pai. Então, meu pai, dali dez meses e um dia, meu marido. Aí, eu e minha mãe, a gente se viu sozinha pra criar um menino de quatro anos. Tudo bem. E sem emprego. É, eu não... Meu marido, ele é... Tinha pensão. Isso. Ele é funcionário público, né? Eu fiquei com a pensão dele. Então, a questão financeira não era tão, assim, crítica. Mas, a emocional, sim, né? Aí, a gente... Quando eu saí da receita, todo mundo... Você é louca deixar um emprego de doze anos pra ficar com o filho. O filho cresce. Quando ele crescer, eu volto. Né? Eu vou estar nova ainda. Quando ele crescer, eu volto. Não tem problema. E foi a melhor coisa pra mim, como mãe, foi a melhor coisa que eu fiz. Isso que eu ia te perguntar agora. Você olhando hoje, né? Depois de tanto tempo, você ia te perguntar, mas você já respondeu. Você se arrepende de ter saído da receita pra ter ficado junto com ele, como chama o seu filho? De jeito nenhum. É, Gustavo. Junto com o Gustavo? De jeito nenhum. Pelo seguinte, nesse período todo, né? Eu sempre estive presente em tudo que ele fez. Tudo. Todos os estudos, escola, todas as atividades. Eu sempre procurei estar presente o máximo que eu podia, tá? Aí, quando ele estava na escola de manhã, eu fiz vários cursos. Porque eu sempre gostei muito de artesanato. Sempre. Então, eu sempre fiz muitos cursos. Tinha curso que eu ia à tarde, eu levava ele comigo. Então, ele ficava embaixo da bancada brincando e eu lá fazendo os cursos. Que mãe que nunca fez, né? Isso. Uma academia ou alguma coisa com o filho junto. Aí, eu peguei e fiz vários cursos. Eu fiz técnico de enfermagem, porque como teve... Eu me sentia sozinha. Eu falei, né? Eu tenho que ver... Eu tenho que saber cuidar bem dele. Principalmente na parte de saúde, né? Aí, também tinha minha mãe, que também tinha ficado sozinha. Era só nós três. Fiz técnico de enfermagem também. Tudo isso aproveitando o horário que ele estava na escola. Sim. Então, você vê, à tarde eu estava com ele, à noite eu estava com ele. Aí, não me arrependi em nenhum momento. Agora, que ele já está crescido, há uns cinco anos atrás, nós resolvemos que nós iríamos começar a caminhar juntos profissionalmente. Ele faz faculdade, ele está no quarto ano de direito e a gente montou uma fábrica onde a gente monta bijuterias. Foi o nosso início, tá? Nós começamos. Ele cola, estraze, ele me ajuda, ele faz as pulseiras de couro masculinas, né? Então, nós temos duas linhas. A Paula Alonso, que é parceira, é muito amiga, ela tem amigos delicados no Plaza, uma loja lá no Plaza Avenida. Parceira do programa. Isso. Ela me chamou em janeiro, se eu queria participar da loja, né? Então, aí foi quando eu... Começou a trabalhar. Comecei a trabalhar. E hoje está o moço e trabalha com você. Ele trabalha comigo, é muito parceiro, tudo ele ajuda, tudo ele faz. Eu pinto muita imagem sacra, ele me ajuda, tudo. Tudo que você puder imaginar, além dele estudar, fazer e ir muito bem, ele ajuda. Tem esse outro lado de companheiro. Sim, ele é muito companheiro. Vamos ver fotinhos, então, da Márcia com o Gustavo. Aí, ó. Olha lá. Eu estava grávida dele. Barrigão. Barrigão. Aí, ele pequenininho. Aí, ele tinha, acho que uns dois meses, três meses. Aí, ele tinha dois anos e um pouquinho. E aí, nessa fase, você nunca ia imaginar que a sua vida ia dar essa reviravolta, né, Márcia? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Perder seu pai, perder seu marido, sair do emprego. Mesmo porque o meu marido era um homem muito forte. Foi muita surpresa ter acontecido isso, sabe? Mas, nada é por acaso na vida, né? Nada é por acaso. Olha lá, que filhão. Muito bem. Parabéns, viu? Obrigada. Pela sua história de vida e por ter criado o Gustavo tão bem. E graças a Deus. Ele é um homem de bem. Isso eu posso dizer. Graças a Deus. É um menino de ouro. Isso aí. Que orgulho, né, que a gente tem dos filhos da gente, né? Demais. Que coisa gostosa, né? Que é isso. Sempre os nossos são os melhores, os mais lindos. E é assim que tem que ser. Mas, lá, cada mãe sabe o defeito que o filho tem. E você, Ana Carolina, que linda que você é. Quantos anos você tem? 16. 16 anos. E você já é mamãe daquela princesinha que tá ali embaixo, que é a Alice? Alice. Alice. Alice tem quantos meses? Tá com um aninho. Um aninho já? Olha só. Então, você foi mamãe, você tinha 15 ou já tinha 16? 15 anos. Já tinha feito 16. 15 anos. Isso. Eu fui fazer 16. Hã? Eu ganhei ela e depois de dois meses eu fiz 16. 16. Isso. Agora, me conta uma coisa. Como é que é encarar uma gravidez aos 15 anos de idade? Com certeza você não tava planejando, não tava querendo, não tava preparada. Você namora há bastante tempo? Namora há quanto tempo? Então, eu namoro há três anos e, assim, como eu sou nova, eu e meu namorado a gente não esperava, assim, né? Não era o que eu esperava, assim, né? Ser pai tão novo, né? Mas foi uma surpresa, foi uma coisa maravilhosa, porque cada vez que ela aprende uma coisa, a gente aprende junto. É uma coisa muito boa. Ela é linda, ela aprende tanta coisa. Ela é esperta, sabe? E a minha mãe adora ela. Minha mãe cuida dela pra mim, às vezes, sabe? Pra mim fazer algum trabalho. Eu tava indo até a escola, sabe? Mas eu tive que parar, porque ela tá muito orteira, né? Ela depende de mim também. E como foi, Ana, quando você descobriu? Quando você descobriu a gravidez, você junto com o seu namorado, o pai dela, como ele chama? Moisés. Moisés, vocês estão juntos? Vocês moram juntos? Moramos juntos. Você e o Moisés descobriram a gravidez? Como que foi? Você descobriu, como é que foi? Você contou pra ele, você contou pra sua mãe? Porque, puxa vida, 15 anos, né? Vamos dizer assim, você tava com a sua vidinha ali, os estudos e mais começando. E descobriu qual foi esse impacto. Então, foi um choque, né? Porque, assim, eu tinha sonhado que eu tava grávida. Só que eu tinha sonhado que eu tava com uma nenenzinha no carro. Olha lá, olha lá, olha lá sua foto barrigudinha. Ah, que lindo. Você tinha sonhado, então? Tinha. Aí eu falei pra ele, olha, eu compro um teste, porque isso daí parece que foi bem real, né? Aí ele foi, ele comprou o teste, eu fiz o teste na minha casa. E aí a minha mãe, ela tava desconfiando já, né? Porque havia um tempinho que parou a minha menstruação. E aí eu falei, eu falei, mãe, quando eu fiz o teste, deu positivo. E eu levei, mãe, tô grávida. Foi um choque. Você foi, assim, numa boa falar com ela? Fui. Porque a mãe é o nosso anjo, né? A gente tem sempre que conversar e falar toda a verdade, né? Tá certíssima. Tem que manter um diálogo mesmo. É o que a gente sempre fala aqui. Olá! Que linda! Quando nasceu. E a reação dela? Qual foi, Ana Carolina? Porque por mais que você diga pra mim, a Alice é linda, a gente sabe disso, graças a Deus. Perfeita, maravilhosa. Tá ali embaixo, sorrindo. É linda. Mas a gente sabe que é difícil, né? É, muito difícil. Criar um filho quando a gente tá esperando e planejando, já não é fácil. Já não é fácil. Aos 15 anos, com certeza, deve ter mais precauço ainda, né? Tem, façando. Então, me diga aí o que vocês decidiram. Você se juntou logo com o Moisés? Você ficou na sua casa? Como que foi esse processo da gravidez? Então, a gente mora junto com a minha mãe. E, assim, foi uma coisa difícil, que nem você falou, né? Porque, tanto pra mim, que eu sou nova e eu não tinha tanta experiência no começo, mas, conforme ela foi crescendo, minha mãe foi me ajudando, porque ela tem mais experiência, né? Então, ela foi me ajudando a cuidar da Alice. Eu fui aprendendo as coisas, cuidando dela certinho. E eu acho, assim, que por eu ser uma mãe nova, eu tenho que ajudar ela. Eu tenho que ser tudo o que ela precisa, sabe? Eu tenho que ser uma boa mãe. E eu procuro, cada dia que passa, ser uma mãe melhor pra ela, sabe? Você ter se afastado da escola, como você disse, né? Você pretende voltar? Pretendo. Ela crescendo um pouquinho, você pretende voltar. Isso, eu pretendo. Durante a gravidez, você frequentou as aulas? Frequentei só até os dois meses e parei. Parou também? Isso. Tá. E aí, você vai voltar. Agora, me diz, o que tudo isso gerou na tua vida? Você teve esse apoio da sua mãe, graças a Deus, apoio do seu pai, né? Teve o apoio do Moisés, mas tem muitas meninas que estão assistindo a gente hoje. Que não tem esse apoio que você teve. Você teve muita sorte, né? De ter a sua família que te amparou. De poder te ajudar, porque você sozinha talvez não fosse dar conta, né? Então, não é fácil. A gente sabe de tudo isso. O que você pensa do teu futuro daqui pra frente? Você parou de ir pra escola porque você quer ser uma boa mãe pra Alice. Você quer estar presente no dia a dia da Alice, né? Até onde vai a tua dependência da sua mãe? Ou até onde você tenta agir por você? Mãe Ana Carolina. Então, eu quero fazer faculdade. Eu quero cuidar bem dela. Mas, assim, minha mãe, ela falou tanto pra mim que ela iria olhar a Alice pra mim. Pra mim fazer minha escola ano que vem. Vou esperar ela ter uns dois aninhos, né? E, assim, a gente tem uma união muito boa. Eu, minha mãe, a Alice. Não tá sendo nada fácil, né? Às vezes, tem alguns problemas lá em casa. E é sempre bom, assim, afastar os problemas porque ela é muito criancinha, né? Então, vocês conseguem contornar esses problemas e viver em harmonia, é isso? Isso. Muito bem. E o seu pai nessa história toda, hein? O vovô coruja que tá ali embaixo babando. Ele é muito coruja. Ele me ajuda muito. Ele é um paizão, além de vô, né? Ele sempre esteve presente. E me ajudou com todas as coisas, né? Como eu posso dizer, com a Alice, com tudo que eu precisei, sabe? Porque, assim, todo mundo passa por necessidade, sabe? No começo, ele me ajudou muito. Ele que comprou as coisinhas pra ela, o berço, a cômoda. E isso me deixou muito feliz. Não só por ele ter comprado, mas porque ele sempre me deu o apoio que eu precisava, né? Sempre esteve ali presente, me ajudando a ter mais maturidade, a ser uma pessoa melhor, né? E até ter a mentalidade. E você sabe que ele tem muito orgulho de você, né? Eu sei. E ele falou pra gente. Então, eu pedi pro Douglas abrir o som da TV ali, porque ele contou pra gente. Vamos ver. Oi, filha. Eu gostaria de dizer tanta coisa a seu respeito. Coisa que passei junto, que passamos juntos. Mas eu vou falar só a respeito da mãe maravilhosa que você é. Da mãe dedicada, superprotetora, super, super. Da menina, do meu bebê que ia ter um bebê quando você chegou até mim, dizendo que estava grávida, com medo, tremendo. Você tremia, as mãozinhas tremiam, geladinha. E eu te abracei e você disse, nem aparece na minha barriga, mas eu já amo. Eu sei que é a coisa mais linda de toda a minha vida e eu a amo muito. E assim foi, com a sua barriguinha se desenvolvendo, e você ainda acanhada, e foi também se desenvolvendo junto com a barriga. E parece que seu bebê falava com você quando você acariciava a sua barriguinha, dizendo aquelas palavras meigas, deliciosas, né? Palavras macias, coisa de mãe mesmo. Então, filha, a sua filha será muito grata por ter uma mãe igual a você. Porque eu já vi várias mães, mas nunca uma igual a você. Parabéns, mamãe. Esse seu dia é lindo. E você é linda e maravilhosa com isso também. Te amo muito e que esse seu jeito de mãe não acabe não, tá? Você merece. Grande beijo. Êêêêê, que paizão, hein? Obrigada pelo seu depoimento. Pode mandar um beijo pra ele. Te amo, pai. Obrigada por tudo, tá? Show de bola. É isso aí. Quem tem um apoio desses da família é fundamental nesse momento, não é, Ana? É, bastante. Imagino que pra você deve ter sido... Tudo. Tudo, tudo beijo. Ok, muito bem. Deixa eu respirar e eu vou até ali fazer merchan, né? Pra faturar um pouquinho e eu já volto pra conversar um pouquinho mais com vocês. Tá bom, gente? Bom, chegou a hora de falar de futuro. A gente já tá falando, né, de futuro. Quero falar mais ainda de futuro. Porque eu tenho uma dica que pode mudar a sua vida. Gente, eu tô falando da Uniplan. Uma instituição que oferece professores qualificados, aulas diárias e uma estrutura completa pra você se qualificar pro mercado de trabalho. Gente, a Uniplan tem ainda a melhor relação custo-benefício do mercado. Pagando apenas R$ 169,00 por mês. Só isso. Você estuda em um grupo educacional presente em várias cidades do país. E o melhor, né? Você paga só R$ 50,00 pela matrícula. E conclui o seu curso superior sem dívidas. E não tem pegadinha não, viu, gente? As mensalidades são de apenas R$ 169,00. Invista no seu futuro. Faça já a sua inscrição, que é gratuita, através do site AquiVocêPode.com.br Ou ligue no 0800-725-0045. 0800-725-0045. Na Uniplan, você pode. Não deixe pra depois, não, ok? Vamos pro rápido intervalo e a gente volta já já pra conhecer mais histórias de mães sensacionais, ok? Não saia daí. Por você Eu danço... Estamos de volta ao vivo, meio-dia e 38. E, ó, hoje o tema são as super mães, é? Histórias lindas de muito amor e superação aqui no SBT e Você. Mas, olha, pra deixar a mamãe muito mais bonita, eu quero apresentar pra vocês essa linha maravilhosa aqui que tá no SBT e Você e tá fazendo o maior sucesso. Aqui tá a linha toda, mas o que eu quero apresentar pra vocês é a linha Coconut, que é essa linha verde aqui, olha só, da Sr. Liz. Gente, o shampoo e a máscara Coconut tem a inovadora tecnologia e o poder do óleo de coco, que atualmente, né, é o sistema mais avançado de tratamento natural pra beleza e a saúde, ó, dos nossos cabelinhos. A máscara Coconut é desembaraçante de alta performance, deixando o cabelo totalmente macio e com muito brilho. Além de tudo, ela é capaz de reduzir o volume, olha que legal. E você pode comprar agora mesmo aí da sua casa, é? Sem sair do conforto do seu sofá, ó. Mesmo assim, você pode acessar agora, senhorliz.com.br. Você pode comprar qualquer produto da linha toda, toda, acessando o site senhorliz.com.br. Você pode ligar também no 1735-424-581. E o melhor, gente, pra essa semana aqui, que é a semana do Dia das Mães, a Sr. Liz entrega em todo o Brasil com frete grátis. Ou seja, você compra pelo site e recebe na sua casa de graça, é? E além dessa linha, como eu te falei, você pode conhecer e comprar qualquer produto, né, da linha toda, que vão deixar você muito mais bonita ou bonito. Sr. Liz, um produto especial pras pessoas bonitas como você. Agora, você tá acompanhando o SBT e você? Então, você é sortudo, sabe por quê? Eles vão presentear você nessa semana do Dia das Mães. Aproveita, manda um WhatsApp pra gente. Aqui no WhatsApp do programa, até o fim do programa, serão sorteados um kit e três máscaras pro cabelo. Ou seja, quatro pessoas vão ganhar durante o programa. Um kit e três máscaras. Quatro pessoas vão ganhar durante o programa. Então, corre lá, já anota o WhatsApp do programa, que vai aparecer aqui embaixo pra você. Manda o WhatsApp pra gente. Até o fim do programa, eu passo o nome das ganhadoras. Combinado? É, Sr. Liz, aproveita, entra no site e compre o seu produto agora. Eles entregam na sua casa de graça. Corre lá. E, ó, já tenho mais histórias aqui de superação, de filhos maravilhosos, de mães maravilhosas. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde, tudo jóia. Eu tô agora com a Ana Lúcia e com a Daniela, correto? Isso mesmo. Ana Lúcia, tudo bem com você? Tudo jóia. Mãezona também, como as duas que eu acabei de apresentar aqui? Sim. Me conta um pouquinho da sua história. Você tem uma menininha? Sim, eu tenho a Ana Luíza, que tem seis anos hoje. Certo. Eu tive gêmeos, na verdade, né? Sim. Ela nasceu de um parto gemelar, né? Só que o meu filho só resistiu três horas, né? A gente teve uma gravidez bem conturbada, com várias internações, várias complicações. Foi uma gravidez natural ou você fez... Foi natural. Natural. Foi natural. Só que a partir das quatro semanas eu já fiquei já de repouso e sempre, né, idas e vindas ao hospital, vários ultrassons. Nunca descobriram o que eu tinha de verdade. Ó você lá, barriguda, no ar. E você, foi a primeira gravidez sua? Sim, foi a primeira gestação. Tá. Sim. E aí, logo de cara, você percebeu, teve que ficar de cama, percebeu que ia ser uma gravidez difícil. Sim, é que eu tinha um cisto muito grande, né? E a médica, por precaução, resolveu me deixar de repouso por causa desse cisto. Mas, nunca tive sossego, né? Nunca tive, assim, aquela... Não pude curtir minha gravidez porque era sempre com preocupação, era sempre com remédios, internações, igual eu te disse. Então, era uma semana no hospital, uma semana em casa. Era sempre essa rotina nossa. E você trabalhava? Na época, assim que eu soube da notícia, eu precisei parar, né? Porque eu já fiquei de cama, foi tudo... Dessa época em diante, a gente não teve mais sossego, né? Eu só ficava deitada de repouso, só saía pra vir pro médico e voltava pra casa. E aí, durante o parto, nasceram os dois bebês e o menininho não resistiu, foi isso? Sim, ele nasceu com parada cardiorrespiratória, né? Eles eram prematuros de 25 semanas, pesando 900 gramas cada um. Olha só, gente. Sim. E por causa dessas complicações, de toda essa gravidez, ele não resistiu. Infelizmente, né? Eles tentaram reanimar ele durante 3 horas com medicações e tudo mais, mas não foi possível, infelizmente. Ela nasceu, apesar de ser muito pequena também, né? 900 gramas, nasceu bem, nasceu chorando, foi entubada e tudo mais, né? Ficou 51 dias internada na UTI, né? Da Beneficência Portuguesa. Olha o tamanhinho! Essa é a primeira foto dela com 30 dias. Olha só, gente! Foi a primeira foto que eles deixaram eu tirar. Dá vontade de ter outra, não dá? Aquela fralda ali é uma fralda RN. Então, todo mundo olha e fala assim, nossa, parece que ela tá de bode. É que a fralda RN era um bode pra ela. Puxa vida! E hoje ela tá com quantos anos? Com seis. Seis anos. Seis aninhos. Uma loirinha linda! Cheia de cachinhos maravilhosas. Essa é a foto mais recente dela. Ela passou por vários, assim, vários problemas, né? Hoje eu não chamo de problema. Eu chamo, assim, de fases que a gente teve que superar. Certo. Né? Ela não tinha... A gente tinha vários diagnósticos, assim, meio... Não tinha aquele diagnóstico. Não, ela tá bem, ela vai ser saudável, não. Desde quando ela nasceu mãe, ela tem 48 horas pra gente dizer se ela vai sobreviver ou não. Sempre foi assim. Sempre. Aí depois, ela passou das 48 horas, não, então vamos lá. Agora a gente tem um outro processo. Vamos ver se ela vai engordar, pegar peso, aprender a mamar sozinha. Então, tudo foi um processo de formiguinha. Muitas batalhas. Sim, sim. Com certeza. E hoje, como ela tá? Hoje ela tá bem. Ela começou a andar com quatro anos e meio. Ela tinha um diagnóstico que ela tinha que andar até os cinco anos. Né? Que ela tinha que desenvolver. E graças a Deus, com quatro anos e meio, ela começou a andar. Foi também uma vitória pra família, né? Ela tem sequela de paralisia, né? Por isso essa demora. Ela tem uma dificuldade com o lado motor direito, né? Ela consegue escrever, ela tem um bom entendimento, a parte cognitiva dela é perfeita, né? Então, a gente só trabalha com terapia ocupacional, hidroterapia, ecoterapia. Então, é todas as pias da vida, a gente tá levando ela desde os seis meses de idade. A gente faz certamento. E, Ana, como você vê essa história desde o princípio da tua gravidez, o seu sonho de ser mãe, passar por tudo isso? Eu imagino o quanto você sofreu tanto de ansiedade, de não saber o que vai acontecer no dia seguinte, no minuto seguinte, né? Você sentir tudo isso e falar, puxa vida, veio tudo isso pra mim, né? Eu sei que você deve ter tido muita ajuda do seu marido, da sua família, mas você como mãe, porque a gente tá falando hoje de um programa de mães, como que você encara tudo isso? Assim, eu sou a mãe dela, sou a mãe dele também, né? Mas sou a mãe dela hoje e tenho forças suficientes pra encarar o que também vier pela frente. Como que você vê tudo isso ter vindo pra você? Eu, assim, desde o início, eu me fiz várias vezes esse tipo de pergunta. Por que comigo, né? Por que eu, né? Então, tem um episódio, em toda essa trajetória, que no dia que eu tive os bebês, que o meu filho faleceu, né? O hospital não me deixava ver a criança, né? Eles teriam que levar pra José Bonifácio pra fazer o velório e eles não deixariam eu ver. A minha mãe optou por não vê-lo também, por sentir a mesma coisa que eu. Então, isso me fez sentir uma coisa tão forte, porque, assim, todo o amor que eu tenho de mãe hoje, eu devo a ela, né? E ela ter feito isso, ela ter escolhido não vê-lo pra sentir a mesma dor que eu senti, foi, assim, algo excepcional, que eu vou levar isso pro resto da minha vida. Então, a gente sempre passa por fases difíceis, a fase que ela precisou de cirurgia, que, assim, a minha filha teve um milagre na vida dela. Ela tinha 3% de chance de enxergar. E hoje ela tá aí, enxerga, dança, canta e faz de tudo. Então, ela é um milagre vivo na minha vida. Então, eu não tenho mais por que questionar a Deus. Deus me deu ela e ponto. Ótimo. Ela pra ser sua. Sim. E você é a mãe dela. Acabou, né, gente? Ah, meu Deus do céu. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Daniela, 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 linda, maravilhosa. Me conte agora, será que a gente aguenta mais histórias? Não tem Daniela? Ai, me fale, você é mãe... De Arthur e do Miguel. De gêmeos. De gêmeos autistas. Arthur e Miguel. Arthur e Miguel, eu também tenho o Miguel. Arthur e Miguel. Os dois são gêmeos, eles têm que idade? Isso, hoje eles têm 7 anos. Depois de muitas tentativas de fertilização em vitro, vieram esses dois anjos na minha vida. E... Tudo foi muito difícil. Eles nasceram com 31 semanas, teve todo o processo da prematuridade, muitos atrasos, muitos problemas, todas as médicas falavam que era devido à prematuridade, e eu, como mãe, sabia que tinha algo a mais. Certo. E com 2 anos e 8 meses, os dois foram diagnosticados autistas. Uma situação muito complicada, muito difícil. 2 anos e 8 meses, eles foram diagnosticados autistas. Olha lá, fotinho. Isso. Ah! Um é mais loirinho. É. Os dois são bem loirinhos. São gêmeos diferentes, né? Não são univitelíneos. E eu já vim de uma família com problemas, meu irmão tem uma síndrome. E assim, toda a esperança de ter meu filho, né? De toda a gestação que foi complicada, das inseminações, fertilizações que foram difíceis. Deus escolheu para ser mãe deles. E foi muito complicado, foi difícil. Todo tratamento, todo trabalho com eles é muito complicado. Trabalhar com criança, ser mãe de criança autista não é fácil. Cada dia é uma luta. Muitos problemas comportamentais. Mas estamos aí. Deus me pôs nessa vida para ser mãe deles. E estou nessa luta. O principal desafio seu, qual é, você acha? Você acha que ele já foi ou você acha que ele está por vir? Não está por vir. Cada dia é um desafio com eles. Tem semana que eles estão muito bem. Aí tem semanas que eles já estão não tão bem comportamentalmente. É muito instável, né? E onde você encontra o teu apoio, Daniela? Por incrível que pareça, eu sou dentista de formação. Porém, por causa dos meus dois filhos, na busca de trabalho, de tratamento específico para criança autista. Eu tive a intenção de montar uma escola para criança autista. E há três anos eu montei uma escola e foi essa escola que me deu força para lutar por eles. Que lindo. Parabéns. Obrigada. Que bom. E lá você ajuda e ao mesmo tempo é ajudada também. Sim, muito. Eu cresci muito com a minha escola. Ver o que todas as mães passam, perceber que o meu problema não é o maior problema. Que tem muitas mães que tem problemas muito piores que o meu. E ver que assim, meu filho é mais um. Ele não deixa de ser meu filho por ser autista. Então, sendo trabalhado, a criança autista sendo trabalhado, quanto mais cedo ser trabalhado, a criança tende a ser mais próximo do que a gente chama de criança normal. Certo. E eu acho legal você também, aproveitando o gancho, falar... Eu acho que tem muitas mães em casa que às vezes tem uma criança pequenininha e não consegue detectar esse probleminha logo cedo, né? Para ser tratado como você está falando. Qual foi a primeira reação que você percebeu que estava diferente ali? Que existia algo que não era tão normal como você disse agora? Isso. Eles, assim, o que as outras crianças faziam, eles não faziam. Eles demoraram a andar, falavam, de repente esqueciam das palavras. Algumas movimentos diferentes, que a gente chama de estereotipias. São alguns movimentos atípicos, né? O meu filho, desde que nasceu, a gente brincava, falava assim, ah, o Miguel faz sapinho. Que hoje a gente já sabe que não é, né? É um movimento de estereotipia que ele tinha. E muitas outras coisas. Nunca brincava com um brinquedo na função do brinquedo. Ele pegava um carrinho e, em vez dele brincar de carrinho, ele virava o carrinho ao contrário e brincava com a roda do carrinho. Entendi. Então, algumas coisas que você percebia nas outras crianças dos seus amigos, que faziam e eles não faziam. Eles não faziam. E desde que nasceram, né? Tinha suas particularidades. Diferente de um prematuro. Diferente de um prematuro. Tá. Sim. Porque o prematuro, por mais que demore um pouco, porém, ele faz o que a outra criança faz. Os meninos, não. Os meninos, eles sempre tiveram essas diferencinhas. Entendi. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela escola. Obrigada. Uma força que vai ajudar muitas outras pessoas. Conseguiu mover. É a nossa intenção. É quanto mais mães ajudarem. Muito bem. Depois, se você tiver alguma dúvida, você entra no nosso Facebook. Eu vou deixar lá. O link da sua escola direitinho para que você procure, ok? E vamos para um rápido intervalo, porque no próximo bloco ainda tem mais a Sebastiana para a gente conversar com ela, tá bom? Já volta. Estamos de volta e agora eu quero falar com você sobre SPK. Gente, especial para o Dia das Mães, com muitos prêmios essa semana para você. Olha, o primeiro, o segundo e o terceiro prêmio, 10 mil reais cada. No quarto prêmio tem 400 mil reais para você. E também tem os giros da sorte, com 10 chances de você ganhar 10 mil reais, 10 prêmios de 3 mil reais para cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no próximo domingo, dia 14, que é Dia das Mães, às 9 horas da manhã. Para concorrer é fácil. Você já sabe. É só comprar esse certificado de contribuição, que custa 20 reais. E ainda estará ajudando a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então já sabe, né? Você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região, são quatro grandes prêmios, mais os giros da sorte. Compre já o seu certificado no valor de 20 reais. Faça o bem, concorra a todos os prêmios. E é claro que eu estou torcendo por você, juntinho com o SPK. E vamos lá, que a gente tem mais histórias. Eu estou adorando com essas histórias de mães maravilhosas, né? Ah, eu acho que o que daria de mãe, né, gente? O que daria de história, né? Porque todo mundo tem uma história bonita para contar, né? Todas as mães têm pequena, média, grande história, mas todas elas são histórias de amor, né? Porque a gente leva os nossos filhos sempre na nossa frente, né? Para tudo. E agora eu vou conhecer a história da Sebastiana, que acabou de chegar aqui no estúdio. Tudo bom, Sebastiana? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E eu quero saber tudinho de você, porque aqui a gente já se abriu, todo mundo já contou tudo. Agora eu quero saber de você e dos seus filhos. Me fale, você tem quantos filhos? Eu tenho duas meninas. Duas meninas? Isso. E quantos anos elas têm? Uma tem sete e a outra tem nove. Tá, e me conta a história delas. Bom, são verdadeiros presentes que eu tive, né? Não tive todo o trabalho que as minhas colegas aqui tiveram, né? Porque eu sou mãe de coração. Mas esperei muito por isso e tive um desafio, ser mãe aos 47 anos. E isso pra mim foi, assim, maravilhoso. Esperei muito tempo, né? Imaginei que eu já tava com muita experiência com isso, mas a gente vê exatamente ao contrário, que a gente não sabe nada, que a gente aprende tudo. Então como é que foi? Você não tinha filhos, daí você decidiu adotar. Isso. E eu tinha apenas uma afilhada, né? Que é a minha mais velha. E eu tomava conta dela, comecei a cuidar dela a partir dos seis meses de idade. E quando ela tinha dois anos, eu consegui a adoção da minha menor, que é a Gabriele, com dois meses. Passado uma semana, que eu já estava, que foi um presente do Dia das Mães também, né? Olha lá a fotinho. Ah, meu Deus. Isso, a moreninha, né? Que é o bombonzinho. E o docinho de coco, que é a Julinha, né? E eu comecei já a ficar bem apreensiva, porque tava numa situação difícil, mas o juiz tirou da família, né? E trouxe pra mim ficar com a guarda. E com o passar do tempo, as duas convivendo, se davam muito bem. A pequenininha me chamando de mãe, a outra já começou também. Ah, meu Deus. E na escola, ela começou a ver que o nome dela era diferente, do nome da irmã, e reclamava desse sobrenome. E a professora me chamou e eu entrei com o pedido também de adoção. Então, hoje, as duas estão oficialmente minhas mesmo, ninguém tira, graças a Deus, com muita alegria. Que gostoso. E me conta, como foi essa sua ansiedade? Porque você não imaginava, né? As duas e tudo mais, a sua ansiedade por ser mãe, você já tava com a sua filhada, mas você tinha essa ansiedade, essa vontade de ser mãe, não esperava que tudo isso... E agora você está com elas dentro da sua casa. Como que era você ir se imaginando antes de tê-las e agora? O que mudou na tua vida? Olha, eu queria muito ser mãe. Tanto é que eu comentei com a Joyce que eu tinha ficado com uma criança três meses e tive que devolvê-la. Mas o fato de ter duas crianças, um presente que Deus me proporcionou, foi assim, uma alegria muito grande. convivência com o meu marido, com a minha família, né? Eu só tenho dois sobrinhos e aí veio duas meninas. Então, aquilo se tornou-se uma alegria. Era o sonho do meu marido ter também filha, né? Quando nós estávamos lá pra conhecer a criança e ela, assistente social, falava, falava, mas não falava se era menina ou menina e aí colocou que era uma menina. Então, aquilo assim, foi maravilhoso. A única coisa de preocupante era, os médicos diziam, quando adotar, não adote crianças que eram filhos de pais que viviam nas drogas. E eu não levei isso em consideração e simplesmente adotei, independente de raça, de cor, de idade. E é uma alegria muito grande. Coração aberto. Muito. Olha só, né? E o mais gostoso é quando a gente tem um maridão do lado da gente que apoia, né? Muito, muito. E ele conversou com a gente, viu? Eu tenho um presente ao meu marido. É, você sabe, né? Que ele fez um grande depoimento pra você, né? Sim, eu estou muito curiosa. Você só não sabe o que ele falou, né? Não. Então, você vai ficar sabendo agora. Veja. Essa é uma grande homenagem. Uma homenagem a essa mulher maravilhosa, essa mãe maravilhosa. Todos os dias eu ouvi de suas filhas, meu mãe, eu te amo antes de ir pra escola. É tão gratificante ouvir isso. Juntos, eu e você. Dedicamos dias e noites fazendo o melhor por elas. E esse é o maior presente que recebemos de Deus. Não fomos nós que escolhemos elas. Elas é que nos escolheram. E escolheram você pra ser uma mãe. Essa mãe maravilhosa. Por isso, nosso muito obrigado, tanto meu quanto das nossas filhas, a você. Pela sua dedicação, seu esforço, a sua conduta como mãe. E agora, essa homenagem a todas as mães. Nosso muito obrigado. Um grande beijo. Nós amamos você. Que delícia, né? A família tá aí, formada e feliz. Parabéns, viu? Obrigada. Pode mandar um beijão aí pro esposo. É, eu mando. Não só pro esposo, mas também pras minhas filhas, né? Que elas estavam doidas pra estar aqui, mas estão lá assistindo. Ah, isso aí. Um beijão pra todos, né? Que ficaram em casa e estão aqui vendo as mamães, né? Na televisão, né? O culpado são vocês, viu? São vocês. Gente, o programa tá acabando. E olha, você que mandou aí o seu nome pelo WhatsApp pro sorteio, né? Do senhor Liz. Tá aí os ganhadores. Ó, ganhadoras. Michele de Freitas Carneiro, aqui de São José do Rio Preto. Ana Lúcia Novaes da Silva, também de Rio Preto. Luciana Catarina Mongentale, de Rio Preto, também. Ok? Um beijo pra vocês. Parabéns. É só passar aqui no SBT Interior. Fala com a produção direitinho, que eles te dão todas as informações. Combinado? Parabéns aí. Podem usar o produto que vocês vão adorar. Tenho certeza. E olha, vocês cinco, muito obrigada. Adorei conhecer a história de cada uma de vocês. Parabéns, parabéns, parabéns. Cada uma com o seu desafio diário. Cada uma com o seu... Eu sei que se eu fizesse um programa de uma hora com cada uma de vocês, eu teria muito assunto e muita conversa. E muito a ensinar pra quem tá em casa. Obrigada, viu? Parabéns. Imagina, gente. Obrigada por terem vindo até aqui. E eu queria acabar assim, ó. Dando a mãozinha. Uma dando a mãozinha pra outra. Porque, ó, a força da mãe pode mover o mundo. Não pode, hein? Pode. 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 E move. É isso aí, ó. Você aí de casa, mamãe também, um beijo grande pra você. Que eu sei que você tem a sua história também, né? E se orgulhe dela, viu? Se orgulhe. Não importa as dificuldades. A gente mostrou aqui hoje que dificuldade todo mundo tem. Mas a gente tá aqui pra superar, tá bom? Um beijo grande. Amanhã tem mais. Tchau. 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 Obrigado.